Boa tarde, fazendo um vídeo aqui, postar aí no canal aí, sistema de piscicultura aqui rodando perfeito. Vou estar transferindo os alevinos já depois de dois meses, dessa caixinha que eu coloco, quando eles chegam eu coloco aqui, depois de dois meses eu transfiro eles para aqui, o tanque grande, na lateral da caixa. Esses peixinhos chegaram há dois meses atrás, hoje eu estou baixando aí, o nível da água já está baixando da caixa, para estar pegando eles para ver como é que estão já, o tamanho que já está, e transferir da caixa que logo mais está chegando outros alevinos. Vou estar botando alevinos novos aqui, e esses que estão aqui, transferir para o tanque grande. Vocês, joga lá dentro, pega, deixa o papai pegar aqui, pega a sua bocinha aí, esvaziando o tanque aqui, terminando de esvaziar os peixinhos já batendo aí, Está transferindo eles lá para dentro do tanque do lado aí, o tanque de 20 metros pouco de água. Botei eles, está fazendo dois meses, fez dois meses dia 4. Hoje eu vou fazer aqui uma comparação como está, em dois meses, já botaram o tanque grande já. Os alevinos, depois de dois meses, hoje está fazendo dois meses que foi colocado aqui nessa caixa, o primeiro vídeo que eu coloquei, Estou soltando os alevinos, agora já é depois de dois meses. Esse aqui mesmo já está com mais de 10 centímetros aqui, o tamanho do peixe em relação a minha mão aí, já dá uns 12 centímetros a 13 centímetros. O restante está ali dentro, a gente está pegando aí, vamos transferir eles aqui agora para dentro do tanque grande, Botar eles aqui dentro do tanque grande agora, terminar de crescer, se desenvolver e a parte de engorda aí, já dentro do tanque grande.